Você aí, tá afim de aprender a desenhar seus personagens de animes ou até de heróis do ML favoritos? Bom, então, essa é sua chance. O novo curso de método fanart está com desconto imperdível, cara. É um curso 100% online com mais de 35 videoaulas. Acesso vitalício. Cara, é liberado por 24 horas por dia. Você pode fazer a hora que você quiser. O curso tem diversos bônus. Você pode aprender a dar expressões pro personagem, aprender a melhorar os traços, fora outras coisas exclusivas. Assim que você comprar o curso, você fará parte da comunidade fanart. Primeira única comunidade de desenhistas de anime do Brasil. Que te dará acesso a acompanhamento direto com oito instrutores. Cara, você não vai ficar de fora dessa, né? Não. Primeiro link na descrição. Por favor, escolha um herói. Vou ter que mandar o street dance aqui, né? Pra começar. Ó. Não, não vou nem nem citar o street que tá miado. A gente vai procurar esse arit. Deixa eu clicar aqui, ó. Mega Zord. Mano, se eu não matar esse cara, eu não me chamo Xoto. Vem, ô, ô, ô. Olha, ele tá com medo. Ele tá me telando. Mano, esse cara tá me telando muito, fi. Tá não, tá não. Toma. Como tá o in esse meta? O meu in? Apenas um monstro, como sempre. Aí correu todo mundo. Já virou uma bagunça danada. Ele tá de ult, aquele cara? Eu acho que ele não tava de ult, mano. Eu acho que ele tinha ultado já, eu não vi. Caralho, lutou. Caraca, brotou aqui, hein. Brotou na base. Vem, brota aqui, na base. Death Note do Xoto. Aí, ó. Até que, meu, você tá ligado, né, mano? O cara conseguiu errar o bagulho, mano. Calma, mano. Corre não. Corre não, mano. Casutura, por que você não encontrou? Peguei, fi. Deu tempo de usar o LE ainda. Caraca, foi no timing, mano. Mano, não vai ter mais Jujutsu, falaram. Falaram, né? Falaram que ainda tem mais Jujutsu, velho. E faz bem sentido, né? Porque os cara ia, tipo, com Gifu Panda, sendo que vai vir um Jujutsu aí. Eu não sei direito onde eu sou. Harry Potter. Mas eu me divertindo pra cá. Você tá morto. Hum. Ih. Ah, mano, eu tô muito mole, velho. Que os jogos comecem? Pai. Tem que jogar certo, rapaziada. Não desce pro play. Cara, essa fala ficou muito foda, né, velho? Rapaziadinha, quem tá chegando agora, deixa o likezão aí pra fortalecer, mano. Vai ajudar muito, manitos. E é like. E aí? Eu já falei, e aí, pô. É, mais ou menos, hein? Amigos primeiro rango depois. Como assim? Como assim? Que história é essa, pô? Que história é essa, mano? Amigos primeiro rango depois. Como assim, velho? Caralho, eu tô te conhecendo, cara. Joutu, você pretende criar conteúdo de outros jogos? Cara, o linkzão tá aí, mano. Entra lá. Se inscreve. Esse é o jogo que eu estou jogando no momento. Caralho, mano. Isso ficou muito bom, mano. Ô, Mia, você matou nem a Lisa, hein, mano. Eu tentei mandar emojizinho, não foi? Ah, eu dei muito dano ali, tá? Ó. Então, você vai morrer. Argusão, esse aqui é meu, tá? Ah, mano, você não fez isso, cara. Você não fez isso, cara. Você não passou a mão no meu blue, velho. Já falei, mano. Nossa, agora eu sentei, tá? Nossa. Dash tá forte, hein, mano. Caralho, Dash tá com 10 barra 1, fi. Tá, Joe. Nossa, o velho não fez a bolha, hein. Eu dei que matar esse Dart, mano. Ele tá muito quebrado. Nem tinha me ligado. Eita, tem uma natalha aqui. Será que ela me sola? Não. Vai vir pro Bárbaro? Ah, qual foi? Vou mandar aqui na sua cara, hein. Precisa ligar desse bundão, ó. Toma, ali. Ah, que bundão, velho. Meteu o pé. Me aquecendo. Julia. Confia. Eu amo dias de chuva. Porque eles, eu brilho como o sol. Não dá, não. Primeiramente, que merda é essa? Ele fica de olho na minha e no Dart. Eles são late game. Late game, não. A minha é late game. O Dart é explosivo e tá afidado. Peguei, hein. Cadê ela? Cadê? O que aconteceu? Ah, qual foi? Tá bom. Forcei o ult dela, Mac. Mac, Mac, Mac. Se a minha não fizer imune, ela vai tomar muito ainda, velho. Vocês tão gravando isso? Eu tô, mano. Você podia jogar um CS, né, Xuxa? Cara, Valorante é... Mano, a diferença do CS, do Valorante, é que no Valorante é habilidade, não é granada. É skills, no caso. Smoke é uma skill. Mano, alguém, 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 alguém aparece? Entregado. Próximo. Próximo. Tá chegando late game, tem que tomar cuidado, ficar zoando rapaziada aqui, tomar na bunda. Caralho, vocês viram isso, mano? O dano que eu dei nela? Com a pressão do vento? All Might, yes, tu? All Might? Caralho, fi. Fih, eu dei um danão nela, tipo... Só com a pressão. Do soco, tá ligado? Pô, preciso de um help aqui, rapaziada. Não é nem meme, tá? Ok. Ok. Caralho, eu tô com 20 kills agora que eu vi. O mundo infinito. 20 barra 1, tá bom, né? Tá bom? O que mais? O Win não é forte, cara. Na minha mão que ele é forte. Vocês não estão entendendo? Eu já falei que na minha mão o Win fica mais soltinho, mano. Eu libero habilidades do Win que só eu consigo liberar, mano. Nem te conto como, tá? Duvidou do meu poder. Cara, meu time não consegue... Eita. Vou pegar esse maluco, tá fidadão, ele. Vou mandar, vou mandar quem? Para de me bater, por favor. Quero mandar o Street Dance aqui, ó. Eita! No time, fi! Highlight. Uf! Dá ali, mano. Mais uma Jim pra nossa conta. Maníaco! Tchau, tchau.